Cara, de verdade, você vai atrás de um advogado para fazer a cirurgia do seu filho? Se ou não? Se ou não? Só se esse advogado for cirurgião também, né? Do contrário, sem chance. É a mesma coisa de uma pessoa que quer aprender a construir riqueza com uma pessoa que nunca construiu. Com uma pessoa que quer aprender hábitos com uma pessoa que nunca instalou na própria vida. Não faz o menor sentido. Então, querido, ande com quem já chegou, ande com quem já mudou. Ó, sobre ambiente. Deixa eu te falar uma coisa. Jesus, mesmo que ele seja chamado de Onazareno, diz a Bíblia que ali ele não operou muitos milagres por conta da incredulidade das pessoas. Não, eu não estou nem, não. Eu prospero em qualquer lugar e está tudo certo e que não sei o quê. Lógico, você é mais poderoso do que Jesus, provavelmente. Querente, deixa eu te explicar uma coisa. Depois você dá uma olhadinha lá em Marcos capítulo 5. E você vai aprender uma coisa. Quando Jesus foi ressuscitar a filha de Jairo, a primeira coisa que ele fez no ambiente, não foi colocar os discípulos para dentro. Foi tirar o povo ruim e colocar, naturalmente, para fora. Falou assim, ó, você aí, que nunca assistiu uma live das 5h57 do Paulo Machado. Você que nunca assistiu uma live lá das 4h59 do nosso amigo Paulo. Ó, você aí, ó. Que nunca fez um método HP. Você aí que é uma pessoa completamente preguiçosa. Saia. Saia. Eu vou começar a minha live aqui. E vocês não podem estar aqui, não. Beleza. Sabe o que aconteceu? Depois que Jesus tirou as pessoas. Ó, presta atenção nessa ordem. Quando você está modelando alguém, falei modelagem. Vou falar sobre isso hoje. Quando você está modelando alguém, você tem que lembrar dos ingredientes. Você tem que lembrar da quantidade de ingredientes. Você tem que lembrar da qualidade dos ingredientes. Você tem que lembrar da ordem, da sequência. Você tem que lembrar da intensidade. E você tem que lembrar da duração. É por isso que praticamente todo mundo que acha que está modelando, está só admirando. De modelagem, na verdade, não está acontecendo nada. Ei, se eu colocar nas mãos do Cauã, que é uma das pessoas da filmagem aqui. Se eu colocar nas mãos dele todos os ingredientes para fazer um bolo de cenoura, um bolo simples. Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Pode ter certeza. Vai acontecer um desastre. Ok? Se ele for para o YouTube, aprender e tal. Não sei o que, é diferente. Mas se eu colocar todos os ingredientes na mão dele. E ele não tiver os comandos certos. Pode ter certeza. Vai dar merda. Então, o que acontece? Aprenda a ordem de Jesus. Ele fez o seguinte, ó. Ele tirou as pessoas. Ele tirou as pessoas. Marisa Moda, Adenilson. Ele tirou as pessoas. E depois ele colocou as pessoas que ele queria. Paulo, o que você quer me ensinar sobre o ambiente nesse contexto? Presta atenção que isso aqui vai libertar muita gente que está em casa. Muita gente que está aqui. Presta atenção. Querido, de coração. Do meu coração para o seu. Enquanto você não tirar determinadas pessoas da sua vida, outras pessoas não vão chegar. Pode ter certeza. Pode até bater palmas se você quiser. Ei. Pare. Essa dá para para-choque de caminhão também. Pare. De andar com quem te tolera. E passe a andar com quem te celebra. Sacou? É isso que vocês precisam. Ó, deixa eu te falar. Eu não preciso nem chegar perto da Val. Da Val para saber. Que tem pessoas. Diante das quais. Ela chega. A pessoa não precisa abrir a boca. Ela já se sente. Menos confiante. Do que ela. Está. Quando está longe dessa pessoa. Mas sabe o que que é pior? É que geralmente. Essas são pessoas. Importantes para nós. Até porque se não fosse importante. Elas não fariam mais parte da nossa vida. As vezes são pessoas muito próximas. As vezes é o pai. As vezes é a mãe. As vezes é o irmão. As vezes é o Beltrano. E eu nem estou dizendo que você vai chutar todas as pessoas da sua vida. Mas em um determinado momento querido. Da sua vida. Acredite. Você vai ter que tirar determinadas pessoas de perto. De você. Querido. Chega. De ser tolerado. A partir de hoje. Onde você chegar. Você vai ser. Ce-le-bra-do. Aliás. Vira para o seu colega do lado. Celebre a presença dele aqui. Você também no Youtube. Bata a palma para ele. E diga. Parabéns por estar aqui. Eu quero que você perceba uma coisa. Hoje. Sobre o ambiente. Eu quero inclusive. Que você. Tome a decisão. De. Nos próximos dias. Visitar pelo menos. Cinco lugares diferentes. De visitar pelo menos. Cinco lugares diferentes. Que você estava esperando virar milionário. Para visitar. Querido. Deixa eu te falar. Figueira Rubaia. Em São Paulo. É um restaurante premiado com estrela Michelin. Ouê. Aqui em Alphaville. É. É um restaurante que tem. Um chefe lá. Tem duas estrelas Michelin. Escuta uma coisa. Você que está em casa. Mesmo que esteja endividado. Como eu estava no passado. Você que está aqui. Escuta. Nem que seja para beber um copo de água com gás. Você vai. Você vai. Querido. Escuta uma coisa. Eu não tenho vergonha nenhuma de vender alguma coisa. Na internet. Nenhuma. Mas deixa eu explicar uma coisa para vocês que estão aqui. Para vocês que estão em casa me assistindo. Eu de verdade. Jamais. Vou condicionar algum resultado seu. A você comprar alguma coisa minha. Sempre que você comprar. Você vai acelerar seus resultados. Porque você vai chegar mais perto. Mas eu já estou te dando chaves poderosas aqui. Eu já estou dando chaves poderosas aqui. Para você começar a mudar hoje. A coisa na qual você mais precisa investir na sua vida. É uma coisa chamada confiança. Porque quando você está confiante. Você é uma pessoa que anda diferente. Você é uma pessoa que faz coisas diferentes. Você é uma pessoa que. Sabe. Tem pessoas que às vezes só precisam vai que dar. Não precisa nem falar o já deu. Nem o já é. Só vai que dar para ela pegar no tranco. Aí depois que ela pegar no tranco. Aí você fala. Já é. Já aconteceu. Já foi. Mas tem pessoa que às vezes. Está naquela situação. De um cara que estava. Não sei se você já leu. Você que está em casa. Você que está aqui. Mas tem uma passagem na bíblia. Que fala de um cara. Paralítico. Que estava em frente a uma casa. Onde Jesus estava fazendo uma live no Instagram. É. Não sei se você já leu essa parte. O cara estava lá. Cara. Sem brincadeira. Muitos anos. Dezenas de anos. Jesus estava em uma casa. Estava lotada a casa. Eu não sei se era no coliseu. Mas isso aqui estava lotado. Imagina. A cena. O cara estava lá. Paralítico. Não tinha como ele entrar. Estava tudo lotado. Aí presta atenção. No poder de quem anda com você. Passaram três pessoas. Que tinham acabado de fazer o método HP. Que tinham vindo aqui no evento do Zero ao Primeiro Milhão. E falaram assim. Rapaz. Sabe aquele negócio de você abençoar para ser abençoado. Vamos fazer isso com esse cara. Pegaram esse cara. Olha o que os caras fizeram. Pegaram esse cara. E é o seguinte. Onde é que Jesus está fazendo live? Lá nessa casa? Beleza. Fica tranquilo. Os caras deram um jeito de escalar a casa. Eles foram. E eles deram um jeito de destelhar a casa. Eles deram um jeito de fazer uma espécie de cabelo de rapunzel. Fizeram uma corda improvisada. E eles desceram aquele cara por aquela corda. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Meu amigo Paulo Vieira. Que aliás é vizinho nosso. Mora a 500 metros. Ele fala de autorresponsabilidade. Meu amigo Marçal. Que está aqui. Há três prédios daqui. Que hoje inclusive está nos Estados Unidos. Ele fala muito sobre você cuidar da sua própria vida. Mas acredite em uma coisa. Nessa passagem bíblica. Tem pessoas. Que mesmo não sendo autorresponsáveis. Tem pessoas que mesmo não cuidando da própria vida. Você pode ir lá e pode mudar a vida dela por conta de um ato seu. Foi o que esses caras fizeram. Esses caras foram lá. Pegaram essa pessoa. Colocaram em cima da casa. Destelharam. E desceram essa pessoa por lá. Na hora que. Essa pessoa cai diante de Jesus. Descendo do telhado. Jesus falou assim. Só pela sua fé. Você já está curado. Levanta. E anda. E a pessoa levantou. Foi um negócio fantástico. Acredite. Você que está aqui hoje. Você está se levantando. Só que. Muitas pessoas da sua família. E pessoas que você nem conhece. Vão se levantar. Por conta de você ter se levantado. Pode ter certeza disso. Muitas. Às vezes você acha que é só sobre você. Gente. Se eu te falar. Depois que você tem acesso a um conteúdo desse. Prosperar não é mais uma opção. É uma obrigação para a sua vida. Sabe por quê? Porque não tem coisa. Mais egoística. Do que você pensar só em você. Quando você melhora um pouquinho. Você começa a pensar na sua família. Mas quando você melhora mais um pouquinho. Aí você começa a perceber. Que o Senhor não vai fazer você. Não vai permitir você virar um cara milionário. Simplesmente para você ficar pagando conta de água. Conta de telefone. Conta de luz. Comprar um carro. Comprar um relógio. E virar um idiota. Borsal. Que só se preocupa com você. Não. Não. Pala até hoje. Eu nunca vi um sentido para eu poder ficar mais rico. Para eu poder aumentar a minha riqueza. Eu vou te dar um motivo aqui agora. Você é a pessoa que vai construir os próximos hospitais. Você é a pessoa que vai construir. As próximas casas de recuperação. Você é a pessoa que vai impactar lá o seu bairro. Não sei se você sabe. Mas aos 15 anos de idade. Eu já descobri o que era riqueza. Eu visitava. Eu tinha um grupo de evangelismo chamado. Chamada da meia noite. A gente pegava mendigos no meio da rua. Ah. Agora eu vou frustrar as pessoas que acharam que eu era só o cara da internet. Pegava os mendigos no meio da rua. A gente cortava a barba dos caras. Cortava cabelo. Levava para uma casa de recuperação. E hoje. 25 anos depois. A gente tem frutos daquela época. Então querido. A sua prosperidade. Ela vai para além de você. Tem pessoas que vão ser alcançadas. Tem pessoas que serão despertadas. Tem pessoas que terão as vidas transformadas por conta de você bater o seu primeiro milhão. Se ligou? Tem pessoas inclusive. Que vão chegar mais perto de Cristo. Tem pessoas que vão chegar mais perto de uma vida extraordinária. Simplesmente porque a sua vida foi transformada.